Olá, sejam bem-vindos ao canal AutoRoda. Nesse vídeo iremos falar desse novo lançamento da Nissan. O novo Nissan Sentra acaba de chegar ao mercado nacional e vem para resgatar o segmento de sedãs médios. Disponível em duas versões, o novo Sentra chega com um layout mais moderno, tamanho maior e mecânica revisada apesar de não parecer. Buscando clientes que consideram um sedã mais tradicional, numa configuração mais clássica, o novo Sentra traz ainda um pacote de tecnologia a bordo. O sedã médio da Nissan chega em nova geração com motor 2.0 de 151 cavalos e 20 kg frossa metro, além de transmissão CVT e pacote com bom recheio, incluindo um pacote adas e acabamento interno para se destacar. Oferecido nas versões Advance por R$ 149.490 e na Exclusive por R$ 171.590, o novo Sentra adiciona um padrão interior em caramelo, elevando o preço da última para R$ 173.290. Para atrair a atenção dos clientes, a Nissan traz um pacote de benefícios com o novo Sentra, que já está disponível na rede de concessionárias da marca no país. Os 100 primeiros ganham uma mala de viagem com alça estilo cinto de segurança e acabamento no mesmo padrão dos assentos do carro, além de R$ 1.000 em combustível, duas diárias em locais turísticos e mais outros benefícios de descontos, além do pacote Protect Plus de assistência. O novo Sentra vem com três pacotes de assistência, em Plus, Master e Supreme, além de quatro opções de cores, em branco Diamond, prata Classic, preto Premium e cinza Grafite, com branco e cinza tendo teto preto. Essas são as versões do novo Sentra. Advance 2.0 CVT, motor 2.0 e câmbio CVT, mais faróis Full LED, lanternas em LED, multimídia com tela de 8 polegadas, Android Auto e CarPlay, câmera de ré, bancos dianteiros aquecidos, volante multifuncional com pedal shifts, alerta de colisão com frenagem automática, alerta de fadiga, seis airbags, controle dinâmico de chassi pneus 215-50R17, entre outros. Na versão Exclusive 2.0 CVT, vem com todos os itens acima, mais partida remota, sistema de som Bose com oito alto-falantes, teto solar elétrico, monitoramento em 360 graus, alerta de tráfego traseiro, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de faixa com vibração e farol auto-automático. Como opcional com acabamento interno sem de caramelo. O novo Nissan Sentra tem um visual atraente, com uma carroceria buscando um perfil mais próximo de um cupê, realçada com pintura em dois tons e conjunto óptico vistoso, com grandes faróis full LED dotados de lentes em bumerangue, algo reproduzido nas lanternas traseiras. A grade com o V-Motion chama atenção mais pelo logotipo bem escurecido da Nissan, enquanto as rodas de liga leve aro 17 polegadas com acabamento diamantado combinam com a proposta visual do novo Sentra. Na traseira, o conjunto volumoso e o para-choque com aplique na cor do carro também agradam. Por dentro, o novo Nissan Sentra tem acabamento bom, ainda que as portas traseiras não tenham o material soft das dianteiras, mas o painel revestido com costura dupla é bom, assim como o console e o desenho dos bancos. O padrão Send eleva a percepção de qualidade do ambiente. O painel ou cluster analógico com tela de 7 polegadas combina com a proposta e a tela de 8 polegadas da multimídia. No teto, o vidro elétrico poderia ser panorâmico, mas é padrão da Nissan para este tipo de carro, enquanto o volante de fundo chato tem um visual esportivo e agrada. Com bom espaço interno, o novo Sentra é um convite para viajar com conforto, mas falha por não ter difusores de ar traseiros e por ter apenas uma entrada USB disponível. Para um carro de mais de R$ 170 mil, o banco do passageiro poderia ser elétrico, assim como os muitos comandos fora do campo de visão do motorista poderiam ser reposicionados no painel. O freio de estacionamento deve ser lembrado, já que o novo Sentra é pensado primeiro para o mercado americano, mas ele também poupa espaço no console, ainda que pudesse ser eletrônico. O padrão interno, no todo, agrada e isso conta muito quando se busca um sedã com a proposta de atender quem quer algo mais premium sem ser um carro de luxo. No bagageiro, 466 litros são suficientes para o novo Sentra, e o mesmo pode ainda ser ampliado, fechando assim o bom pacote do sedã da Nissan. O novo Nissan Sentra em sua oitava geração, chega agora pela primeira vez a com injeção direta de combustível no conhecido motor MR22.0 litros, que agora funciona em ciclo Atkinson, entregando 151 cavalos e 20 quilogramas frossa metro. Com ele, uma caixa CVTX Tronic que simula oito marchas atende a missão de entregar um carro com performance e eficiência esperadas, gerando assim conforto, boa resposta e economia. Tendo modos de condução eco, normal, manual e esporte, o novo Nissan Sentra tem até a posição L na alavanca para vencer a Clives bem em grimes. Com boa posição de dirigir, o Sentra 2023 tem um bom desempenho na cidade, onde tem boa folga de potência e torque, com respostas pontuais ao acelerador. Usando o CVT, o 2.0 MR20DD trabalha em baixa, se aproveitando do torque alto e gerando conforto ao volante, que é bem responsivo. Oferecendo uma calibração boa da suspensão, o novo Sentra apresenta ótima estabilidade dinâmica, não só pelo controle dinâmico de chassi, que o deixa nos trilhos nas curvas, mas devido à suspensão traseira Multilink, que é bem equilibrada. Na estrada, o foco do novo Sentra é andar bem, mas sem ser esportivo, garantindo assim cruzeiros em alta com conforto e eficiência, girando a 1.750 rotações por minuto a 110 km por hora, o que é ótimo para o consumo. Por ser um CVT, a caixa naturalmente deixa o giro subir bem e o carro responde, mas nada que cause surpresa em quem já andou num sedã 2.0 com CVT. O giro nas ultrapassagens alcança 4.000 rotações por minuto, dependendo da tocada, assim como o ruído do motor se apresenta, porém, novamente, sem surpresas. Numa tocada mais esportiva, a progressão é moderada, mesmo usando paddle shifts, cortando o giro aos 6.000 rotações por minuto. Com nível de ruído bom em cruzeiro, o novo Nissan Sentra é convite para longas viagens com conforto, ainda mais com banco zero gravity para todos os ocupantes. Em resumo, elevou as boas qualidades do anterior e adicionou uma dinâmica de condução mais apurada na nova geração, sem precisar colocar mais cavalos. Obrigado por ficar até o final e assistir ao nosso vídeo. Fique atento a próximos conteúdos interessantes sobre os carros no canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado novamente por assistir e até o próximo vídeo.